Os melhores dias do mês para fazer o plantio e colheita de tubérculos e raízes. Quer saber quais são esses dias? Então fique aqui nesse vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanácero. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder ver a terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal se por acaso ainda não é inscrito. Ative também as notificações para você receber em primeira mão sempre que postarmos um conteúdo novinho aqui, fresquinho, para você. Então vamos lá para você aproveitar os melhores ritmos, os melhores impulsos para você plantar e colher orgânicos em abundância nessa semana. E essa semana então vamos falar da semana do dia 4 de setembro ao dia 10 de setembro. Já a nossa primeira semana aí do nosso querido setembro. Então começamos aí com a lua na constelação de Ares. E Ares é uma constelação que trabalha parte dos frutos na planta. E também já estamos chegando na lua minguante, faltando apenas 3 dias para a lua minguante. E quando a gente está aí há 3 dias da lua minguante, a gente já tem força para minguante. O que é isso? É quando a força da planta está principalmente concentrada nas suas raízes. Então a força da planta está principalmente voltada para o solo nesse momento de lua minguante. Então o que você pode fazer aí com a lua na constelação de Ares nesta segunda-feira? Então você pode estar fazendo os plantios das suas frutas, tanto das suas plantas frutíferas como também o plantio das suas hortaliças de fruto, tomate, pepino, tá bom? Então aqui nós já estamos em setembro, tá bom? Então já estamos nos últimos momentos para que você possa fazer o plantio dessas culturas que são mais sensíveis ao período das chuvas, tá? E principalmente o tomate, se você quer ter mais longevidade aí da produção do seu tomateiro. Então aproveite esse impulso, faça o plantio nessa data para poder trazer melhores condições para que ele possa passar de melhor forma nos momentos da chuva. Com isso você vai ter aí uma produtividade mais longa do seu fruto do caso do tomate que é mais sensível a esse momento de chuva, tá bom? Então lembrando que esse é um dos pilares do fundamento RTC, do método da criatura da abundância. Trabalhar com os ritmos astronômicos. Então trazendo esses impulsos você vai trazer mais equilíbrio, mais produtividade para a sua produção. Então você pode fazer aí nessa segunda-feira o plantio das suas frutíferas, tá? E também você pode estar fazendo o manejo, tá? Pode fazer a limpeza aí, fazer as podas, tá? De limpeza das suas plantas frutíferas para poder trazer esse impulso para a formação dos frutos. Isso, e lembrando então que na segunda-feira vamos ter também dois eventos aí que vai potencializar ainda mais as suas frutíferas, tá? Então são dois trígonos que vão acontecer. Um vai acontecer aí por volta de 10 horas da manhã, tá? Trazendo essa força maior para os seus frutos. Então vai ser um trígono entre a lua que está em Ares e o sol que está na constelação de Leão. E Leão é uma constelação incrível que trabalha os frutos também assim como Ares. Mas também vai trabalhar mais intensamente aí a parte das sementes da planta, tá? Então quando esse trigo não acontece, você pode então fazer o plantio daquela frutífera maravilhosa que você queira, a reprodução, a próxima geração dessas sementes de preferência. Ou fazer a colheita nesse momento para você armazenar essas sementes, tá? Para você plantar posteriormente ou no mesmo dia também, né? Mas para você ter essa força dessa planta, né? Desse trígono que está trazendo para essa planta. E o outro trígono vai acontecer por volta de 3 horas da tarde, tá? 15 horas. E vai ser também um trígono entre a lua que está em Ares. Só que dessa vez vai ser com Mercúrio, que também está na constelação de Leão. Então trazendo aí mais força para as sementes. Então você pode escolher esses dois horários aí para fazer a semeadura daquela frutífera especial que você queira as próximas gerações. Ou fazer a colheita, nesse momento, dessas plantas que você queira a semente para as próximas gerações. Exatamente. Então assim, está um dia formidável, tá? Para que você possa aproveitar para poder você ter essa produção e essa produtividade. Eu falo do tomate porque o tomate é uma planta que nós... Muito querida, né? Por todos, né? O tomate vai na mesa de quase todo mundo aí, tá bom? E muitos agricultores têm dificuldade de plantar tomate no período da chuva. Até para de plantar tomate. E aqui nós produzimos praticamente o ano todo, justamente porque a gente busca fazer todas as etapas de produção com os melhores ritmos, com os melhores impulsos, tá bom? E aqui você também tem acesso a esse conteúdo, tá bom? Mas lembrando que você precisa também, além dos ritmos, trabalhar as técnicas e estratégias de acordo com o seu sistema de produção, de acordo com a sua realidade. E também fazer o consórcio da abundância, que nada mais, nada menos, que é a junção entre plantas para que possa trazer o melhor equilíbrio, tá? E um desenvolvimento ótimo para o seu sistema. Então, trabalhando com o fundamento RTC, você vai plantar e produzir orgânicos e viver da terra em abundância. E na terça-feira, por volta de 4 horas da manhã, a luz já vai mudar de constelação, entrando então na constelação de touro. E touro é aquela constelação que trabalha parte das raízes, tubérculos, búlgulos da planta, tá? Então, já bem próxima da linguante. Então, o que você pode fazer neste momento? Lembrando também que a luz está descendente, tá? Então, trazendo mais força ainda para o solo e para as raízes da planta. Exatamente. Então, potencializando ainda mais esse impulso para o enraizamento, esse impulso para trazer essa característica da raiz do tubérculo e do búlgulo, tá bom? Então, mais um fator aí para que você possa estar trabalhando as culturas de raízes, tá? Então, nós estamos em setembro, tá? Daqui a pouco vem as chuvas, tá? E aí, um dos aspectos também que muitas pessoas, muitos agricultores não conseguem produzir tubérculos na chuva é porque não trabalha com os ritmos astronômicos. Agora, em setembro, você fazendo a semeadura da sua beterraba, da sua cenoura, da sua cebola de cabeça, você vai dar melhores condições para que ela possa se desenvolver aí até mesmo em momentos que não são tão adequados na agricultura convencional por conta da alta umidade e por conta das altas temperaturas, tá bom? Então, você fazendo esse plantio nesse dia vai garantir melhor resistência, melhor equilíbrio para que as suas plantas possam passar mais tempo aí nesse período que convencionalmente não é um período tão favorável. E lembrando que quando você tem essa produção, como nós falamos na segunda-feira, do tomate, como nós estamos falando aqui na terça-feira, das raízes, nesse período de chuva, a oferta desses produtos vai cair porque muitas pessoas não conseguem produzir. E você que segue e aplica o método da agricultura convencional, você vai conseguir ter essa oferta e com isso você vai ter um momento de ter um faturamento maior. Então, nesse período do final do ano, é um momento muito delicado para os agricultores, porque principalmente quem faz feira, principalmente quem faz cestas, tá? Que é o momento que o pessoal entra de férias, tá? E você tendo essa produtividade, essa produção de culturas que muitos agricultores não produzem, você vai conseguir aí manter o fluxo de caixa da sua produção e com isso poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Então, por isso que é inevitável você seguir aí todos os pilares e o fundamento RTC para que você possa realmente viver da terra em abundância. É isso aí! E a Lua vai permanecer na constelação de Touro até quinta-feira, tá? Então, aí ó, vamos ter quarta, terça, quarta e quinta de Lua em Touro. E na quarta-feira, a Lua já vai ficar no seu quarto minguante por volta das 19 horas. Então, trazendo mais força ainda da planta para o solo, para as raízes, tá bom? E na quinta-feira também permanece na constelação de Touro. É isso aí! Então, aproveite, tá? Até quinta-feira para você poder trabalhar aí as suas raízes, tubérculos e vulgos. Tanto para poder fazer plantio, como para também fazer colheitas, tá? Fazendo colheitas nesse período, ela vai ter mais durabilidade, mais tempo de prateleira. E com isso, vai ter mais tempo para você fazer a sua comercialização. Sexta-feira vai acontecer um evento aí que a gente vai mudar a força para fruto pela manhã. Porque vai acontecer um trígono entre o Sol, que está na constelação de Leão, e Júpiter, que está na constelação de Ares, tá? Então, são duas constelações que trabalham a parte dos frutos. E quando esse evento acontece, trazendo forças iguais, e a Lua está na constelação de Raiz, então, esse evento vai sobrepor a influência da Lua. Vai acontecer esse evento por volta de 8 horas da manhã. Então, ele tem influência 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece. Então, pela manhã, na sexta-feira, até 13 horas, a gente vai ter aí, então, força para fruto. Então, o que você pode fazer nesse momento aí com essa janela para fruto? Então, você pode trabalhar as mesmas indicações de segunda-feira até as 13 horas, tá bom? Então, abrindo mais uma janela aí ao longo da semana para você trabalhar com seus frutos, tá? Com suas plantas frutíferas, tá? E com as sementes. É isso aí. E já, a partir de 1 hora, 13 horas, então, a Lua já vai estar na constelação de Gêmeos. E Gêmeos é a constelação que trabalha a parte das flores e também das ervas medicinais, tá? Então, estamos aí na Lua Descendente ainda e na constelação de Gêmeos. Então, o que você pode fazer? É os plantios das suas plantas. Flores e ervas medicinais. Flores e ervas medicinais, justamente. Então, tudo que você busca, trabalhar com a parte medicinal, tá? As plantas de tempero, ervas medicinais. Então, esse é um ótimo momento para você fazer o plantio, tá bom? E também fazer aí a manutenção, a colheita de manutenção. Não é poda para você poder beneficiar, não é poda para você poder fazer qualquer tipo de colheitas, né? Se você precisar fazer, é lógico que você faça, tá? Mas não é o melhor momento, tá bom? É o melhor momento de você fazer apenas a limpeza. Tirar aquelas flores que já passaram, fazer a poda, dar aquela limpeza daquelas flores que já entraram em sanecência, tá bom? Então, plantios e manejo de poda, tá bom? Das suas plantas ervas medicinais e hortaliças de tempero também. Pode aproveitar esse dia aí para poder arregaçar no plantio. E por volta de 20 horas, a lua já vai ficar ascendente, tá? É quando ela chega lá no seu ponto mais baixo, na constelação de gêmeos. E aí, ela começa a ascender. Então, trazendo, mudando um pouco o movimento aí, para... Trazendo a energia da planta para a parte superior. Lembrando que esse movimento, ele vai ter maior força para quem está ao sul do país, tá? Então, no sábado, a lua permanece na constelação de gêmeos. E você pode aplicar as indicações que passamos para você na sexta-feira, a partir de 13 horas. Domingo, a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de câncer, por volta de 7 horas da manhã. Então, no domingo aí, a gente já vai ter outra influência para a nossa planta. A gente vai trabalhar, então, folhas e caules da nossa planta. Olha que incrível! Então, um domingão aí, para você fazer plantios de hortaliças, de folhas, tudo o que você queira. Folhas, caules e troncos também, né? Então, madeira também está incrível para você fazer o plantio nesse momento. Ou, então, fazer a colheita. A colheita, exatamente. Se você trabalha aí com fibras, tá? Somente de madeira, né? Exatamente, de madeira, tá? Então, você trabalha com fibras, bambu. Se você quer cortar aquele eucalipto aí, você quer fazer as estacas. Então, está nos últimos momentos, daqui a pouco vai estar começando a chuva, tá? Então, aproveite aí para poder fazer a colheita das suas madeiras, tá? Então, quando você faz a colheita da madeira, do bambu, nos melhores ritmos, você vai ter maior durabilidade dessa madeira, tá? Você vai ter aí menores riscos de dar cabuncho, de dar broca, tá bom? Porque você vai trazer essa influência e esse arquétipo para que a planta possa ter mais resistência, sem falar que ela vai estar com menos água, tá bom? Por conta do melhor ritmo que você fez aí a colheita. E aí, o ideal é que você faça todas as etapas, não só a colheita, tá? Mas desde o plantio, o manejo, para que a planta já possa ser trazida, tá? A informação que você busca para aquela determinada planta. Por isso que é importante a gente entender melhor sobre os ritmos astronômicos, as técnicas de estratégia e consórcio da abundância, porque a planta nós temos diferentes partes, né? Diferentes focos, tá? Dependendo do tipo da planta. A gente pode buscar uma planta para flor, uma planta para óleo, uma planta para fruto, tá? E aí pode ter diferentes características de plantio, tá? Então, muitas pessoas que já seguem, pelo menos, a lua, tem alguns erros que podem acontecer se você seguir apenas a lua, tá? Por exemplo, nós já vamos estar na lua minguante. Mas se você fizer o plantio das suas raízes no domingo, ao invés de ter impulso para a raiz, vai ter impulso para a folha, tá? Justamente por onde a lua está na constelação, que vai refletir esse impulso para o crescimento de folhas. Dentro do processo da lua minguante, nós vamos ter melhores impulsos que nós já falamos aqui ao longo desse vídeo, tá bom? E esses impulsos, parte desses impulsos pega a lua minguante, parte ainda está na lua cheia ainda, tá bom? Então, lembrando que não é só a lua que você deve seguir, tá? No céu existem outros ritmos, outras constelações, outros aços que também vão influenciar, tá? E se você não observar isso, você negligencia aí esse impulso benéfico da natureza que o universo nos traz, tá? E com isso vai gerar menores produtividades para você. E se você quer viver da terra, se você busca viver da terra, tá? Então você tendo um aumento de produtividade na mesma área, você vai poder faturar mais e viver de forma mais abundante, de forma mais sustentável, tá bom? Então é extremamente importante seguir, além dos ritmos astronômicos, as técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção e modelar o consórcio da abundância de acordo com as culturas de foco principal, de acordo com as culturas de foco essencial. Se você quer me ajuda para poder estar elaborando o fundamento da RTC, o planejamento do seu sistema, então clica aqui no link aqui abaixo, no link da Mentoria da Abundância, faça sua aplicação e se você tiver os requisitos, você pode ser selecionado para poder participar da Mentoria da Abundância e ter o meu apoio para que você possa realmente produzir orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso daí, pessoal. Então essas foram as indicações da semana. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com o amigo e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!